Santos Futebol Clube Santos, a tua história vivo com emoção És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão De novo! Santos, 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 por tua cores sempre eu vou lutar Santos, 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 és o clube orgulho do Amapá Santos, 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 a tua história vivo com emoção És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão Em campo é vitorioso, clube guerreiro lutador Santos, tu és sempre campeão, clube querido do meu coração Santos, tu és sempre campeão, clube querido do meu coração Santos, 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 por tua cores sempre eu vou lutar Santos, 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 és o clube orgulho do Amapá Santos, 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 a tua história vivo com emoção És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia que eu amo de paixão Obrigado meu presidente Luciano Marba Você mora no fundo do nosso coração Amazônia que eu amo de paixão